Gente, os nossos apresentadores aqui arrasam, né? Cada matéria maravilhosa, cada evento, gente. Que eu fico aqui do outro lado da telinha louco pra estar nesses eventos. Mas não posso, né? Então vamos chamar a matéria bem bacana? Produção, é com vocês! Estamos na Academia Tim Nogueira Construct e ao meu lado aqui o cara que é... Pera! Rogério Minotouro. Rogério, que treino pesado é esse que eu tive aqui agora? Agora ele vai falar um pouquinho desse treino pra você ir de casa conhecer as defesas. Quais foram os treinos que eu fiz ali agora? Que a gente precisa saber também, né? A gente fez aula aqui de iniciação de boxe, né? Alguns conceitos de golpe reto, uma esquiva, uns cruzados. Você viu que ele é bastante cardio, né? Trabalha muito essa parte respiratória, né? Cardiovascular. É um grande exercício, né? Gostou, Rodrigo? Gente, é muito cansativo. Mas você perde energia, você perde mesmo, você soa. Agora, Rogério, qual que é a importância hoje pros jovens de hoje que tá fazendo treinamento uma vez que não é algo voltado somente pra briga hoje em bailes, enfim. Qual que é a importância hoje da juventude dentro de um exercício como esse? Total, assim, eu acho que todo jovem, né? O jovem, ele foi feito, né? Dizer assim, pra praticar esporte, pra praticar atividade física. Não só a luta, mas a atividade física. O bom do boxe, do maitai, do jiu-jitsu, né? Esses esportes de combate. Porque você tá, ao mesmo tempo, concentrado, fazendo exercícios onde você não pode errar, porque você tem que prestar atenção na técnica. Então, coisa que te concentra com toda a sua meditação. Você tá concentrado 100% naquela lista e você desporta em todas as outras coisas. Pra quem tá com ansiedade, atualmente o jovem de hoje, com muito celular, ansiedade, depressão, com problema, com até problema de obesidade, de alguns outros fatores. Muitas vezes, aquele jovem tá com medo demais, ele tá ansioso, ele tá preocupado com a prova, com o estudo, com alguma coisa. Ele vai praticar uma atividade física, uma coisa que ele vai tirar a concentração dele com o exercício físico. Uma coisa que vai estar fazendo o bem pra saúde dele. Circulação, cardiorrespiratório. Então, vai estar trabalhando tudo ao mesmo tempo. Você viu que o boxe trabalha perna, braço, tronco, tudo ao mesmo tempo. E é um grande exercício do jiu-jitsu também. Rogério, uma coisa que eu tenho percebido muito nas redes sociais, observando, às vezes, alguns influencers. Tem até um que eu sigo, que é o Rafael Murmuro. E não só ele, como outros seguidores, tá tendo muito desafio de chamar pra luta com outro digital influencer, que já tá virando não uma coisa mais que uma brincadeira. Tá virando algo pessoal de briga. Como podemos observar é o Popó, mais o Bambam. Como que é essa visão pra você? Esse momento que já tá virando algo pessoal. É entretenimento. Ele, às vezes, assim, pode ser que tenha uma coisa... Começou com entretenimento, na provocação aí, algum dos dois passando do ponto, numa brincadeira mais pesada, e aquilo cai pro lado pessoal. E aí, é difícil, não é legal, assim, mas, assim, tá cogitando muito essa luta, né? Então, vamos ver se vai acontecer de verdade. Eu acho que não sei, não, hein? Algum dia, alguém já te chamou, já te desafiou pra luta? Não, nenhum influenciador, não. Aí, ó, você que gosta, Rafael, desafiar, desafia o cara aqui, ó. Teria coragem pra um desafio? Sim, sim, claro, lógico. Mas eu acho que, assim, o foco hoje não é o desafio do influenciador, mas se tiver uma luta alguma... Algo bacana, algo... Que seja um negócio pra acrescentar, né? Uma luta bacana, vai acrescentar, que vai mostrar pro jovens, né? Esse negócio do treinamento, trazer jovens, atenção dos jovens pra o esporte. Foi legal, eu acho que essa luta que o Popó fez com o Indus, foi uma luta bacana. Que marcou, né? Marcou, o Indus foi muito respeitador com o Popó o tempo todo, tanto é que no final, os caras saíram ali do Ingo e o Indus, falou muito bem do Popó, o Popó falou muito bem dele, né? Cresceu a carreira do Popó, né? Trouxe de volta a atenção pro boxe. Tanto é que na segunda-feira, uma das academias da gente aqui, nessa academia também, a aula de boxe tava lotada, tem as pessoas querendo treinar boxe também. Então, muito jovem, né? Que segue o Indus, começa a treinar boxe, às vezes por causa de uma luta como essa que aconteceu, né? Então, acaba de uma certa forma, realmente sim, incentivando aí os alunos a treinarem o boxe, eu acho que é muito importante. Gente, olha só, vou ficando por aqui, já treinei, vou continuar treinando, vocês vão estar observando os vídeos aí. Você gostou, Rodrigo? Gente, se eu gostei, claro que eu gostei. Não tenho prática, né? Estou da aula. Gostei da aula, cara. Eu que quero emagrecer. Eu que você emagreceu. Emagreci 10 quilos. 10 quilos, você mudou. Emagreci 10 quilos. E a minha intenção, realmente, é ter um desafio com um influenciador, que a produção já tá, a minha assessoria já tá vendo. E é claro que eu vou ter esse cara aqui como meu treinador, né? Vou te falar, eu tô, a gente tá fazendo algum trabalho aqui de aulas particulares, inclusive você, vai ser um aluno nosso aqui. A gente tá aqui no Casa Shopping, na Tinuguera Concept, aqui embaixo, do subsolo aqui, no Casa Shopping, uma parte de trás do shopping. A academia é linda, né? Um espaço que a gente tá trabalhando muito essa parte de personal, né? Justamente fazendo um trabalho focado. O cara aqui quer aprender. Então, não tem tempo a perder, quer aprender rápido. Você vai ver. É isso aí. Então, você e mãe, quer trazer o seu filho pra uma aula experimental, também ter um profissional como esse aqui, com 23 medalhas, 23 vitórias, pra treinar o seu filho? Traga que esse cara é fera. Meu querido, ó, obrigado. Valeu, Rodrigão. Bom demais. Com certeza, vocês vão estar acompanhando essa luta aí. Meu treinador tem que ser ele, porque se não, não luto, não. Eu não vou pegar no pé. E aí